O que é a classe do piano? Aplausos 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 Obrigada. Obrigada. Agora, o Eduardo Cordeiro, exercício 27, de José Sousa Marques. Amém. Amém. Agora, o Miguel Pereira, com o Lago dos Cisnes, John Thompson. Amém. 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 E agora, o Diogo Pereira, opus 823, Cardo Czerne, número 5. Amém. Agora, a Inês Chuspeiro, também do Ops 823, Carlos Guzerni, números 7 e 8. Obrigado. 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 Amém. 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 Boa tarde a todos. Vamos dar então início à classe de guitarra. Só salientar-nos mais que este período foi extremamente curto e mesmo assim estes alunos fantásticos têm aqui algo para nos apresentar. Para começar, temos António Quadrado. Vai tocar a pulga de Clem Jones. Aplausos. P argentina López. Aplausos. 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 Aplausos 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 Agora a three tonight Aplausos 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 Para finalizar a passo de guitarra Temos a estreia do Andu O Eduardo Castanha e o Manuel Vida Vamos apresentar na China de Carnaval Celso Pichardo Aplausos 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 Amém. 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 Em primeiro lugar, há uma informação sobre o programa. O nosso aluno João Borrões hoje não vai poder estar presente na audição. Portanto, fica para a próxima audição a performance dele, está bom? Pronto, vamos começar então com o Francisco Aires, que vai tocar o comboio de Bátula Nova. Música 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 Os olhos daquela, aquela E os olhos daquela além Os olhos daquela, aquela E os olhos daquela além São os olhos de uma rosa Parecem os do meu bem São os olhos de uma rosa Parecem os do meu bem Além daquela janela Dois olhos me estão matando Além daquela janela Dois olhos me estão matando Matem-me devagarinho Que eu quero morrer cantando Matem-me devagarinho Que eu quero morrer cantando Dois braços de uma donzela Dois olhos me estão matando Além daquela janela Dois olhos me estão matando Muito obrigada a todos A próxima audição de todos E vemos para a próxima Obrigada 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 Obrigada